E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com Assassin's Creed Odyssey, beleza? Tive que reiniciar o Xbox, então a gente não tá exatamente da onde a gente parou, mas estamos da onde a gente parou, só não exatamente no mesmo lugar, porém estamos ainda onde a gente parou, obviamente, então é nóis. Eu vou puxar aqui, menu de missões galera, seguinte, bom a gente tem um monte de missão aqui da caça das deusas, queria diminuir esse arco, mas não dá pra diminuir, ok. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode fazer a missão Príncipe da Pérsia, que eu acho que... Ah, vamos lá, a gente vai sincronizar com o Rei Cego, pra isso então vamos puxar o mapa... Onde que ele fica mesmo? Ah, não quer, não quer? Não vai então, animal. O jogo não quer levar a gente até o cara? O problema é dele, mano. Então eu vou fazer o seguinte, tem outra missão que dá pra fazer também, que é a da Odessa. Então eu vou fazer a missão da Odessa. Nem é longe daqui. Eu vou dar uma viagem rápida e a gente segue. Galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Baixem o bilômetro, vocês já sabem. A gravação do vídeo anterior em relação a esse foi no mesmo dia. Não sei se eu tô liberando o vídeo no mesmo dia, mas eu gravei no mesmo dia. Nossa, mas eu passei mauzão hoje, mano. Acho que caiu minha pressão, eu acho que é desgaste mental. Fisicamente eu me sinto bem, mas, nossa, eu dei uma desacelerada. Tive um pouco de tontura, sei lá mano, não foi divertido, não foi legal não. Eu acho que é porque eu ando trabalhando absurdamente mais nos últimos dias, né? E quando eu digo... Mentira que é a missão próxima aqui, ó, do príncipe da Pérsia. Vamos falar com o infeliz, mano. Vamos lá, vai, vamos ver se isso aqui libera alguma experiência pra gente. Ah, pude ouvir seus passos. Bem-vinda de volta. Você ficará feliz em saber que visitei a estátua de Atena na Acrópole. Ah, se pelo menos eu pudesse ter estado lá pra sentir sua presença. Você poderia descrevê-la pra mim? Se Atenas é uma cidade de estátuas, então Atena é sua guardiã. Ela se ergue acima de tudo, fica de guarda sobre a cidade. Sim. Erquendo-se alto não só pra proteger Atenas, como para servir de lembrete do que aquele pobre povo sofreu durante a invasão. Sua vez de me contar uma coisa. Você disse que um homem tentou matá-lo? O homem que se revoltou e matou o tirano Xerxes se chamava Darius. Ele era um novo tipo de homicida, algo nunca antes visto na Pérsia. E ele também foi contratado para me matar. Um matador de reis. Pago para matar um simples cego. Por quê? Tenha sua atenção, é? Me conte outra história e você terá a minha. Voltarei com histórias para contar. Assim que visitar um dos locais, por favor, volte aqui. Ok. Tá, mas eu não quero sincronizar, né? Eu não quero rastrear essa missão. Eu quero ir na Odessa agora. Beleza. Mas então, galera, quando eu digo que eu trabalhei muito nos últimos dias, não é só em gravação. Em gravação também. Mas a vida de pai, de liderar uma família, de morar no exterior. Se existem provas, elas devem estar lá. Terei que ter cuidado. Este lugar é altamente protegido. É tudo muito cansativo, meu. A gente aqui em casa, por exemplo, para cuidar da Baby, ou sou eu ou essa peca. A gente não tem família com quem deixar para cuidar e a gente dá uma descansada, por exemplo. Rotina intensa. Se tem coisa por aqui... Mano, tem muito guarda aqui, hein? Realmente tem muito guarda. Mas aí se casarão e só, né? Tem um caçador aqui, mano. Caçador de recompensas próximo. Nível 17, sai fora, velho. Sobe, sobe. Pô, não dá para eu tacar aquele cara ali? É nada que um assassinato crítico não resolva, né? O líder de Megares tentou arranjar um casamento para Odessa. Parece um jeito fácil de tomar a propriedade do pai dela. É Odessa que fala? Eu achei que era Odessa, sei lá. Esta carta alega que Odessa contratou outros mercenários. Por que será? Tá, tem mais pista por aqui, hein? Tem mais coisa que a gente precisa fazer. Opa, é aqui. Esta carta menciona a propriedade de Odessa. E como é crucial que eles a obtenham. Custe o que custar. Ah, roubei um pouco os caras aqui, né, mano? Aproveitar que estamos por aqui. Opa, deixa eu pegar isso aqui. Um pretendente de Odessa morreu misteriosamente pouco após conhecê-la. Tá, a gente pode voltar para ela. Pô, mano, eu fiquei curioso de... De fazer a região aqui. Ok. Eu nunca perco. Beleza. Nossa, mano. A câmera não tá ajudando muito. Até eu peguei fogo, mano. Bicuda. Cara, ninguém te chamou aqui, mercenário. Chato do caramba, velho. Chato do caramba, velho. Apanha. Vai, não tinha que botar fogo no negócio aqui? Ah, é aqui. Ah, deixa eu roubar as coisas em paz. Não! Não, não, não. Não posso morrer, não posso morrer. Que droga, mano, esses mercenários chatos do caramba, velho. Queria concluir a região ali, mas não vai dar? Ok. Rouba. Não vai ser sapadaça. Tá, faltam duas coisas. Queimar suprimento de guerra. Tem coisa por aqui, hein. Ué, eu jurava que eu tinha visto o ícone aqui por perto, mano. De suprimento de guerra. Por que que você pulou tão do alto assim, meu? E quase se tacou fogo. Aqui. Como chega lá, mano? O maior labirinto, velho. Como entra aqui, mano? Falta só queimar suprimento de guerra, cara. Nossa, os caras são um pouco burros, mano. Se matando ali, velho. Não. Não. Será que eu consigo, finalmente? É um logo em cima da gente. Cara, que labirinto, mano. Quem foi o arquiteto que fez essa porcaria, velho? Pelo menos eu achei. Isso, vaza. Mano, tem um cara nível 20 aqui, velho. Agora eu vou ter que te matar. Licença. Me curei. Oh, droga. Será que eu mato esse cara? Eu acho que... Idealmente sim, né? Idealmente sim, né? Vai, apanha. Cara chato do caramba, velho. Difícil brigar em lugar pequeno assim, velho. Difícil brigar em lugar pequeno assim, velho. Tô atrás de você. Te bicar, mano. Tá, saqueei. Falta um suprimento de guerra, mano. Véi, como... Como vai ali, mano? Que arquitetura podre, velho. Ah, é por ali. Aí, finalmente. Licença. Valeu, galerinha. Passaram bem, hein? Fiz até um contrato sem nem saber, mano. Deu muita experiência, velho. Valeu muito a pena isso, mano. Nossa, deu muita experiência aquela casa também. Cê é louco, velho. E tem muuuito mercenário atrás da gente, mano. Caraca. Ok. Vamo lá contar... Pra Odessa o que a gente encontrou. O... Cê é trouxa, velho. Vim te ajudar, cê me soca, mano. Pocotôncio, por favor, conto com sua ajuda. Pocotôncio, cê é lerdo, hein, mano. Vamo lá. O líder de Megares quer a propriedade de Odessa e tentou arranjar um casamento para ela, para que a posse fosse dele quando o pai dela morresse. Mas as cartas também dizem que um dos pretendentes dela foi morto sem ninguém saber como, ainda que se saiba que ela contratou outros mercenários. Está difícil determinar se Odessa fez algo errado ou não. Você voltou? Espero que com boas notícias. Vamos nos divertir primeiro. O que é isso? Ainda não sei se são boas ou ruins. Eu encontrei duas provas de que eles estão atrás de você. Perfeito. Quais são os motivos? Um é devido à fortuna da sua família. O outro tem a ver com um casamento arranjado. Provas mais que suficientes de que sou a vítima aqui. Contratou outros mercenários? Ah, só para umas tarefas pequenas aqui e ali. Eles sempre são úteis para uma coisa ou outra. Um homem com quem se casaria foi morto de repente. Eu... Ele deve ter sido morto pelas mesmas pessoas que querem me matar. Depois de tudo que descobri, eu sei a verdade. E a verdade é? Não tem ninguém, tipo, certinho na história, né, mano? Você não merece nada disso. Está apenas tentando viver a sua vida. Exatamente. Eu não fiz nada de errado. Só quero ter um pai saudável e começar a minha jornada. Relaxe. Você logo a começarão. Minha vida está sendo desperdiçada neste lugar. Muita coisa pode acontecer em pouco tempo. Acredite. Então é isso. Acho que não há mais nada a ser feito. Não precisa ser um adeus. Entre para minha tripulação. Hum, bem. Você esteve sempre ao meu lado. Além disso, ir para longe daqui seria bom. Ótimo. E conta ao seu pai. Ele está se sentindo bem melhor, graças a você. Não fica preocupada de alguém vir atrás dele? Vou compartilhar as informações que você descobriu com algumas pessoas. Ninguém encostará nele enquanto tivermos isso. Então fico feliz de tê-lo a bordo. Show de bola. Novo tenente adquirido. Vamos ver a qualidade. 6% de dano de flechas e 8% de geração de pontos fracos com dardos. Ok. É bom. Deixei ela além da Eevee. A Eevee é muito boa. Mano, mas a gente não subiu de nível ainda, cara. Meu, a gente ganhou muita experiência nesse vídeo já e não subiu de nível, cara. Isso é preocupante. Hum, vamos ver o que a gente pode fazer então. Eu acho que tem cultista que dá pra gente matar. Nível 29 não dá. Nível 19 não dá. Nível 18. 18 talvez dê. Onde ele fica no mapa? No meio do nada, numa área perigosa. É, não vai dar não, mano. Então vamos ver outra missão que a gente possa fazer. Tem bastante missão aqui, né? Exploração de cavernas, algumas coisas aleatórias. Selos espartanos. Pelo povo. Diminua o domínio de Esparta sobre Ática. Vida de pirata. Encontre o irmão do carpinteiro e salve o dos piratas. Vamos nessa então? Nossa, a Béossia que tipo é aqui entre a Fóssida e Megaris. Que são duas terras que a gente explorou bem. É de nível muito alto, hein? A gente pode fazer a viagem rápida pra ilha. E de lá a gente navega até o local desta missão. Eu lembro de quando a gente aceitou essa missão que a gente vai fazer agora. Inclusive a gente aceitou ela com um NPC que tá na ilha. Pra qual a gente tá usando a viagem rápida. Não acho que vai dar tanta experiência essa missão. Mas pelo menos vai ser uma missão simples, fácil de concluir. Opa. Aquele barco não é nosso, né? Tem um naufrágio ali. Pô, eu devia ter ido pra algum lugar onde eu posso usar meu navio, né? Que vacilo, véi. Nossa, e ali tem lugar pra sincronizar, mas eu não sincronizei lá ainda. É, eu não tô bem localizado aqui, mas eu tô achando que eu vou atravessar. Tem alguma jangada por aqui? Será, véi? Nadar não vai rolar. Se tivesse uma jangada aqui eu conseguia me virar, mano. O jogo tá atirando, mano. O meu barquinho não tá aqui perto, mano. Pô, ia ser bom se o jogo colocasse o nosso barco por... Ah, tem uma jangada ali. Eu vou tentar usar, mano. Vamos ver o que acontece. A gente só não pode querer atravessar alto mar com jangada. Aí não dá certo, não, mano. Ó os caras aqui riando ali. É, deixa tretar, mano. Não tenho nada a ver com isso. Ó, eu tô segurando o ar pra acelerar. Eu só não posso ir pro alto mar. Aí dá ruim. Acho que o melhor jeito é a gente tentar atravessar aqui. Vamos ver se essa porcaria vai dar conta. Mas se não der, já ajudou pra gente chegar longe. Ok. E desse lado aqui eu vou navegando perto da beirada. Na costa. E eu não quero nem pisar. É Beócia que chama, né, mano. O nível ali é muito alto, cara. Tô com receio. O ritmo, eu achei, de jogo, deu uma desacelerada, né. Já que a gente vem fazendo uma missão secundária. Mas eu tô gostando muito. Ilha pirata. Nossa, mas vai ser bem de boa aqui, hein. Tem tesouro, tem que matar o capitão. Tem um naufrágio aqui perto. Como tem um lobinho junto ali, eu acho meio perigoso. Eu vou andar de qualquer jeito aqui. E eu como, como eu tô também sem adrenalina. Não consigo usar minha habilidade especial. É legal. Ehehe. Por que não foi o golpe? Vocês viram que estranho? Não entrou meu golpe Apanha Eu até apertei pra usar Não foi muito esquisito Muito esquisito o mesmo que aconteceu Tá, apanha vai Deixa eu dar uma bicuda Mano eu taquei um cachorro Quer dizer eu taquei fogo num cachorro Não taquei o cachorro em lugar nenhum Que triste véi Vaza Ou não Saquear Eita mano É pra escoltar o bicho em segurança Eu já larguei ele no chão ali Eita mano Morre Otário Bom tem um cara longe aqui que eu vou matar Vou? Como sem flechas cara Valeu queridão Valeu queridão Carregar É pra escoltá-lo em segurança Escoltá-lo até onde mano? Até ali em cima véi Seu irmão me enviou Seu irmão me enviou Aquele idiota Sempre mandando alguém fazer o trabalho sujo É muito feio Você é feio Você vai se recuperar Você é gentil Não sabe mentir Mas é Que recado devo passar para seu irmão? Diga para aquele idiota que eu Eu Bom a gente vai dizer que ele é idiota então né Bom mano Vira comida de tubarão aí queridão Ahn Informe o carpinteiro Tá Onde é isso? Calma Onde que o cara fica véi? No nosso barco Óbvio Ok Não dá pra Usar viagem rápida Pro barco mas dá pra usar ali pertinho Vamo nessa Ok mano Ah fiz bem de jogar o corpo dele no mar né mano Pelo menos vira alimento cara Ciclo da vida O que não come é comido Mais ou menos assim Mais ou menos assim Até o que come é comido né Nossa Me parece super seguro ficar de pé assim hein Dá pra pôr... Que bom que você caiu do além aqui assim Não dá pra mergulhar? Não Obisoft Mas que movimentação um tanto quanto cagada que você colocou ali mano Ela caiu do nada mano Beleza Beleza Posso mergulhar? Posso Que beleza Tá Informe o carpinteiro Aí mano Teu irmão morreu Ele falou que você é um idiota Putz Que beleza né Você achou meu irmão? Onde ele está? Ele não sobreviveu Desculpe Não, não, não Deuses malditos Não tinha nenhum deus naquele navio Só piratas Eu implorei pra ele vir nessa viagem Ele odiava o mar Eu esqueço da dor mais fácil com uma lança na mão Temos um martelo para a sua Se cumprir o prometido É claro Não sobrou nada para mim aqui Novo tenente Pô e experiência não dá mano? Putz, o cara é um inútil ainda véi Ah bom, eu ganhei Ganhei experiência 3 mil Ok, aceito vai Bom galera, meia horinha de vídeo Eu vou encerrar por aqui então Espero que vocês tenham curtido Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo Eu agradeço Ajuda muito o meu trabalho no Youtube Além disso Baixem o Bilômetro, é gratuito Ajuda vocês a economizar dinheiro online Pessoal Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu, falou